Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. E não era bem o plano dos espanhóis encontrar terras desconhecidas pelo caminho. Eles queriam, na verdade, traçar uma rota marítima até a Ásia. E o que parecia um erro de rota ou de planejamento, acabou abrindo caminho para um processo de colonização das Américas e cá estamos. Mas o que isso tem a ver com o seu dinheiro nesse 12 de outubro? Calma, a gente já vai te contar nesse episódio que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse Investidor em Foco em Áudio e Vídeo que vai falar de planejamento de rota, de conhecer o desconhecido e do meu parente distante, Cristóvão Colombo. Viu só que momento esse episódio, gente? A família veio de Gênova? Mas com certeza alguém veio de Gênova para o Rio Grande do Sul, não sei exatamente quem, mas sabe-se que lá no fim, num passado muito, muito, muito distante, deve estar o Cristóvão Colombo. Olha lá. Como vocês estão? É uma história de família. É verdade. Não é caso de família. Hoje nós vamos falar da árvore genealógica, é isso? Vamos mudar um pouquinho a pauta? Vamos mudar essa pauta. Vamos entrar nessa daí. Como vocês estão? Muito bem, muito bom estar aqui de novo. E você, Martinho? Ah, eu também. Muito gostoso, né? Muito agradável essas nossas conversas. E o Martinho adora história, né, Ana? Então, esse episódio para ele é um prato cheio. É verdade. É verdade. Tá, deixa eu começar lançando um desafio. A gente falou aqui na abertura o que isso tem a ver com o seu dinheiro. Essa história toda, e estamos aproveitando o gancho do 12 de outubro e tudo mais, mas essa história toda tem a ver com desbravar algo novo, cruzar fronteiras, tomar riscos durante um planejamento. Como é que a gente pode trazer para o nosso universo de finanças? Só esses exemplos que eu dei são coisas que a gente fala o tempo todo quando a gente fala de investimentos, né? É verdade. Eu acho que é isso que você está falando. Descoberta de um novo mundo com novas possibilidades. Acho que tem alguns pontos aqui. Primeiro é que eu gosto de dizer, puxa, teve uma coincidência. Claramente teve uma coincidência. No início ele nem demorou anos para saber que era um novo continente, né? Ele até achava que tinha chegado lá na Ásia, né? Tinha até os índios, ele achou que eram os orientais mais bronzeados, né? Alguma coisa desse tipo, né? Ele não sabia exatamente quem que era. Mas, obviamente, precisou de muita coragem, precisou de planejamento, precisou de várias coisas, né? Não foi assim totalmente pelo acaso que se chegou a essa descoberta. Mas eu acho que no mundo dos investimentos, o que dá para relacionar sem dúvida, é que no Brasil, nos últimos anos, não de agora exatamente, o investidor brasileiro vem descobrindo novas coisas, né? Então, sei lá, 10, 15 anos atrás, a poupança, por exemplo, era o produto que praticamente todos investiam, uma grande parte investia. Hoje ainda tem bastante gente que investe. Antes tinha o colchão? Claro, tinha o colchão, tinha isso. Na época de Colombo, devia ser o colchão. Devia ser o colchão. Tinha a parte, muitos investidores investindo apenas em renda fixa, pós-fixado, nos fundos DI, nos CDBs DI. E acho que foi ocorrendo uma descoberta, uma evolução, que partiu para a renda fixa em crédito privado, partiu para fundos multimercados, acho que os fundos imobiliários, a renda variável propriamente dita, e também agora, sem dúvida, né? Quer dizer, os investimentos internacionais, né? Então, pensar em descobrimentos, para mim, é super apropriado para o momento atual do investidor brasileiro, que está testando, experimentando e muito já consolidando, de fato, carteiras bem diversificadas. Então, acho que a analogia, a comparação aqui é super procedente para o atual momento. Interessante, né? Não é? Eu concordo. Eu acredito que existe uma coisa bacana, até eu me lembrei agora de uma pesquisa que foi feita há muito tempo, você deve se lembrar disso lá na Ambima, que era uma pesquisa bastante lúdica e que a gente, na época, quando eu estava lá, né, essa pesquisa foi conduzida quando eu estava lá, perguntava para as pessoas o que significava investir para elas e elas tinham que responder fazendo um desenho, uma música, uma prosa, um moema, era uma coisa bem interessante e depois se analisavam todos esses achados, né? E aí se chegava a conclusões. E eu me lembro de uma, de um desenho especificamente, que mostrava uma pessoa na praia e ela admirando uma paisagem e lá tinha alguns símbolos relacionados a investimentos. E a conclusão desse desenho era o estado contemplativo que as pessoas ficam quando elas estão falando do mundo dos investimentos, ou seja, elas entendem que aquilo é legal, que é bacana, mas elas não conseguem dar o primeiro passo, elas ficam só na observação, ou seja, elas não nadam para chegar até nessa paisagem e olhar o que aqueles investimentos podem fazer por elas. Então eu acredito que quando a gente sai desse estágio de contemplação e a gente dá o primeiro passo, que a gente fala muito aqui, a gente consegue também perceber os efeitos objetivos que essa mudança de comportamento, ou seja, sair da contemplação e partir para a ação, traz para a nossa vida. Então acho que é bem também, uma analogia bem interessante para isso. Super legal. E você me lembrou dessa pesquisa, era muito... Essa aqui apareciam as escadas com certa frequência, que as pessoas apareciam como subindo também. Para mim também tem alguma questão de evolução ali, que acho que essa evolução que aparecia na pesquisa para mim era não só a evolução do saldo do dinheiro, mas uma lógica de ir evoluindo na medida em que você vai aprendendo e descobrindo novas coisas nos investimentos. Essa pesquisa era bem interessante. E acho que também traz bem com o tema que a gente escolheu para hoje, que é essa coisa mesmo de você sair do seu conforto ali e se arriscar a desbravar novos horizontes. Para muitas pessoas os investimentos são novos horizontes, porque a gente sabe da complexidade, a gente sabe das emoções em torno do assunto. Então, quando as pessoas enfrentam esses obstáculos e elas dão o primeiro passo, é uma descoberta muito importante na vida das pessoas. Eu costumo dizer assim, nunca vi alguém se arrepender, nossa, economizei dinheiro esse mês, que arrependimento. Ou a pessoa fala assim, nossa, comecei a investir, o que agora, né? Mas a gente tem esse arrependimento por outras coisas. Então, por isso que para mim veio muito esse trabalho na cabeça. Queria aproveitar o gancho do que vocês dois estavam falando para trazer um ponto de que quando a gente fala em desconhecido e a pessoa investidora, quando pensa no desconhecido, em ultrapassar fronteiras, em investir em algo novo, vem o medo, vem o medo do risco, vem o medo de dar errado, e se algo acontecer, e se eu precisar do dinheiro, e se eu não estiver fazendo a coisa certa. Mas tem os outros 50% que são da oportunidade, da diversificação, e se der certo, e se meu dinheiro render, né? Não dá para investir hoje, você trouxe isso antes, Martinho, como se investia na época do colchão e da poupança, né? Hoje existem mecanismos que se fazem muito necessários serem usados de fato, né? Pois é, tem uma frase que eu adoro, simplesmente adoro, que ela diz assim, os barcos ficam mais seguros nos portos, mas os barcos não foram feitos para ficarem nos portos, né? Então, é tipo, tem que sair, tem que desbravar, tem mais risco, tem mais, puxa vida, a gente acha que o mundo das finanças vem evoluindo, e hoje temos formas de tentar controlar, estimar os riscos, reduzi-los, né? Então, tem ferramentas para fazer isso, tanto para os barcos como para os investimentos, uma diversificação bem feita, combina ativos de risco de uma forma inteligente, de tal forma que haja uma compensação desses riscos, né? Então, você obtém os benefícios da rentabilidade sem ter todo o risco como uma soma dos riscos individuais. Então, dá para trabalhar, dá para trabalhar, dá para fazer coisas boas. Certamente, uma carteira bem diversificada, num horizonte longo, tem que ter essa questão da visão de longo prazo, que no meu entender também tem uma analogia boa com os barcos, né? Tipo, o navegador tem que olhar lá longe, ficar atento para onde vai, né? Quer dizer, tem que ficar guiado por uma luneta, né? Não por uma lupa, né? O navegador fica guiado por uma lupa, vai achar que toda onda é um tsunami, não pode, né? Então, no meu entender, tendo visão de longo prazo, uma carteira bem diversificada, com ativos interessantes de longo prazo, mas a gente sabe que está cheio de ativos interessantes de longo prazo, que tem oscilações de curto prazo. Então, combina esses ativos de uma forma que esses riscos de curto prazo se neutralizem, pelo menos parcialmente, você reduz os riscos. Então, eu acho que esse mundo da diversificação está claramente começando a ser descoberto. Tenho a impressão de que nem todos aprenderam a melhor forma de compensar esses riscos. Eu vejo muitas vezes que investidores combinam diversos ativos de uma forma meio que aleatória, ou aquela, um viés que se chama que é a diversificação ingênua, que é a diversificação em 1 sobre N, ou seja, se eu tenho 5 ativos, eu coloco 1 quinto em cada um dos 5. Essa não é a melhor forma de compensar os riscos, certamente, né? Então, tem uma forma, tem uma metodologia, o saudoso Markowitz, que, de fato, faleceu faz relativamente pouco tempo, esse ano ainda, nos ensinou como combinar os ativos da melhor forma. Então, no meu entender, tem essa descoberta. A diversificação é algo que se tornou muitíssimo mais potente nos últimos anos, com todas as classes de ativos que tem, com a possibilidade da diversificação internacional, que potencializa o risco, perdão, o efeito positivo da diversificação de uma forma muito importante. Então, eu acho que é isso, é um momento de descoberta. É, eu concordo. Acho que a gente tem, quando a gente olha o Brasil, que é tão grande, né? A gente tem uma parcela significativa das pessoas que ainda estão ali, né? Organizando as suas finanças em busca de um equilíbrio que as faça, no futuro, se tornarem investidoras. Mas a gente tem uma parcela significativa da população que já investe, E aí, a gente, nessa parcela, dá para dividir em vários grupos. Então, obviamente que a gente sempre começa nadando pelo raso, mas a gente vê pessoas que têm muito potencial de diversificar, têm um patrimônio que já permitiria uma diversificação bastante eficiente, inclusive em ativos internacionais, mas que ainda estão atracadas no porto, né? Elas não se arriscam a desbravar esses novos horizontes e que eles são super importantes. E, em especial, porque a gente tem um contexto de mercado muito diferente do que se tinha no passado. Obviamente, se a gente pega também um pouco do histórico, a gente viu essas pessoas, o que as trouxe até aqui, talvez não seja que consiga levar elas muito adiante. Por quê? Porque a gente tem que ter uma mudança mesmo na cultura e na forma de investir. E isso está muito relacionado a fazer uso desse portfólio hoje, que se tem atualmente muito mais amplo do que se tinha no passado. Então, pessoas têm a memória de que a sua aposentadoria foi construída a partir de produtos muito simples, mas era um contexto diferente do que é hoje. Hoje, a gente tem uma sofisticação de mercado que ajuda com que as pessoas possam potencializar mais os seus ganhos nos investimentos. Então, eu acho que é isso. Às vezes, é a gente desatracar o barco do porto e ir navegando no raso, né? Começa no raso e depois vai se desbravando até chegar nas Américas. Claro, e hoje, acho que as próprias equipes, os especialistas de investimento, as casas de recomendação de investimento, têm uma expertise que não tinham há um tempo atrás. Então, conseguem guiar. Quando, digamos assim, as navegações eram feitas no Mediterrâneo, tinha uma certa técnica ali, era mais controlado. Quer dizer, o céu era um, o céu é diferente no hemisfério norte do hemisfério sul, mas com o passar do tempo foram sendo descobertas as novas coisas, foram se qualificando de uma forma diferente os navegadores que lhes permitiu dar esses passos. Hoje, as equipes que cuidam de recomendar investimentos, os especialistas de investimentos, particularmente os nossos especialistas do Ion, têm uma qualificação de tal forma grande, a sua certificação, a qualificação, o seu conhecimento, que permite, sim, guiar o investidor nesse novo trajeto, por esses novos mares, de uma forma bem confiável. E outra coisa que eu lembrei, quando vocês falavam desses exemplos do quanto o mercado financeiro amadureceu, né? Dos últimos anos, talvez algumas décadas, também vem o quanto a gente tem outros recursos que suportam a qualificação, a certificação e a experiência do especialista e da especialista que estão atendendo os investidores, né? O quanto a gente tem de ferramentas de tecnologia a nosso dispor, o seu time mesmo, Martim, que trabalha a recomendação, tem um algoritmo que faz um trabalho incrível ali de combinações, bilhões, para conseguir chegar numa ideal. A gente tem uma inteligência artificial por trás do aplicativo do Ion, por exemplo, que consegue trazer uma possibilidade da pessoa investir com risco seguro, dá para dizer assim, naquilo que ela está fazendo, né? Que há um tempo atrás isso não existia, então o quanto isso também se modernizou e permite que a gente invista melhor do que a gente investiu ontem, né? Isso também é uma analogia com a navegação que eu estou trazendo aqui. É. É a invenção do astrolabo e do quadrante, né? Que permitiram, e da bússola, essas coisas. Antes disso era muito difícil você entrar no mar. Agora a gente tem todas essas ferramentas, não mais de navegação, mas de recomendação, que ajudam certamente e permitem fazer com que aquela viagem que talvez, num cenário anterior, fosse muito arriscada, hoje, com todas as novas tecnologias, ela tem seus riscos bastante controlados. Sim. Agora, essa história da viagem do Cristóvão Colombo, ela pode ser interpretada como um planejamento que deu errado, mas que deu certo, né? É, porque no fim, uma amiga minha, ela fala uma frase, eu cito a sua, cito a dela também, Natália Larga, que ela diz assim, olha, a vida não está nem aí para os nossos planos. É verdade. Mas o que isso significa é que, por mais que você tenha um plano, o contexto muda. E a necessidade de você revisar esse plano com frequência e entender se a rota ainda é a mesma é fundamental. O que muitas pessoas, e aí de novo voltando à questão do comportamento, como esse assunto é um assunto que não é natural para muita gente, a gente evita. Então, quando as pessoas ultrapassam essa coisa, não, vai, tá bom, vai, deixa eu sentar e resolver as minhas questões financeiras, deixa eu sentar e estudar os investimentos e tomar o primeiro passo. Aí a pessoa fala, pronto, ufa, investi, agora pronto. Não, é uma coisa que você tem que estar continuamente ali, ou revisitando as suas estratégias, revisitando os seus objetivos, as suas necessidades mudam ao longo do tempo. Então, isso também é importante da gente, mesmo tendo um plano, esse plano ser de tempos em tempos revisitado. Isso é uma, acho que é uma regra básica de um planejamento financeiro. Por quê? Taxa de juros muda, contexto de mercado muda, novas oportunidades se abrem, outras oportunidades do passado se fecham. Então, o que as pessoas precisam entender é que existirão frustrações ao longo do caminho, né? O percurso não é linear, ou seja, ele foi lá, traçou uma rota, deu uma desviada e chegou em um lugar que era muito melhor do que o caminho para as Índias. Nos investimentos isso também é possível. A partir do momento que a gente também lida um pouco com as nossas expectativas, de achar que, poxa, talvez não é, não vai sair do jeito que eu imaginava, mas ainda assim estou na rota certa. Então, acho que esse é um ponto importante. E entender que a gente, né, o começar a investir é só um passo de toda uma jornada, de toda uma, né, uma longa viagem. Então, isso é muito importante também. Pegando um gancho, e uma coisa que eu citei muito brevemente no início, é que não dá para dizer que o Colombo não tenha planejado as coisas. Ele fez os seus planos, né, para chegar em alguma coisa. Ele não saiu ao léu assim, putz, caiu um continente, descobri um continente aqui. Não, tinha o planejamento, mas a realidade ou a vida, como diz na sua frase, não estava nem aí para os planos dele e colocou um continente no meio. Mas, de alguma forma, tem a outra frase, não sei, já ouvi falar que era de Alexandre o Grande, que dizia que a sorte ajuda os que merecem, né. Então, tipo, mereceu, mereceu, né, de alguma forma, né. Teve coragem, teve uma visão, né, ele insistiu na visão da terra redonda, né, porque, sei lá, essa era uma hipótese. Tinha gente que duvida até hoje, né, mas, tipo, essa hipótese estava dentro da visão dele. Então, eu acho que é isso, né, quer dizer, planejar é fundamental, planejar é fundamental, né, ter o planejamento. E é como uma casa, né, tipo, não dá para construir uma casa sem o plano. Por mesmo que você encontre dificuldades no meio, tenha que modificar o projeto, tenha que fazer alguma coisa, começar sem ter um plano não funciona muito bem, né. Então, eu acho que o planejamento é fundamental mesmo. Até porque a falta do plano nem te permite avaliar o que deu certo e o que deu errado, porque aí você delega o acaso. Um plano, ele é um parâmetro para te dar um norte, literalmente, né, do que você precisa fazer, mas ele sempre tem que estar sendo revisitado, até porque a gente muda. Eu acho que, e também é um conselho que eu sempre digo, assim, mais do que você também querer se aproveitar de todas as variáveis do mercado que mudam o tempo todo, porque a pessoa fala, ah, agora subiu, vou comprar, porque agora está bom. Não, aí caiu, nossa, meu Deus, perdi dinheiro, vou vender. A taxa de juros subiu, a taxa de juros caiu. Todas essas variáveis, elas estão menos no nosso controle. E existem instrumentos que podem, né, navegar, literalmente, nesses diferentes contextos e trazer retornos adequados a determinada estratégia. Mas uma coisa que está no nosso controle são os nossos objetivos, são as nossas necessidades. E mesmo que aconteçam eventualidades na nossa vida e que elas vão acontecer o tempo inteiro, a gente saber que a gente vai precisar lidar com essas mudanças sem a gente se frustrar é importante. Eu já vi declaração de pessoas falando assim, poxa, eu fui lá, poupei, fiz a minha reserva de emergência, aí aconteceu um negócio, tive que tirar. Eu falei, mas então, ainda bem. É, é isso que ela sabe, né? Ainda bem, imagina se não tivesse. Poxa, imagina se não tivesse. Esse é o objetivo. Mas mostra ele claramente que, apesar de ela estar fazendo uma coisa para um objetivo específico, ela tinha uma expectativa diferente de que aquilo talvez não fosse acontecer, nenhuma emergência, e ela pudesse usar o dinheiro para uma outra coisa. Mas no final da história é essa, alinhar as nossas expectativas e saber que às vezes as coisas vão dar errado, mas se você está na rota certa, você certamente vai colher bons resultados. E, assim, a gente falou muito aqui de o risco que vem junto com o planejamento, com o cruzar fronteira, o desconhecido, com o experimentar as novas possibilidades de investimento que surgem a todo momento. A gente está num momento também de mudança de cenário, né? Que requer um movimento pró-risco, para que a carteira também tenha um desempenho satisfatório e que os objetivos sejam alcançados. Não precisa ter medo, né, Martim, desse risco. Ele pode ser tomado com segurança também, né? Claro, ou seja, obviamente, na hora em que você começa a diversificar e colocar ativos de risco, algo de volatilidade você terá, mas você tem condições de mitigá-lo e de controlar esse risco e de assumir de uma forma inteligente. Até porque ele sempre vai estar presente. Exatamente. O risco de uma ou outra, até, sei lá, até investimentos conservadores eventualmente têm risco de perder para a inflação. A gente viu isso recentemente durante a pandemia, fundos de e ultra conservadores, conservadores que, a rigor, não foram tão conservadores porque você perdeu o valor de poder de compra, né? No fim das contas, a inflação foi mais alta do que os juros em alguns períodos durante a pandemia. Então, tudo tem algum tipo de risco, né? O risco, ele é meio que inerente. Ele está... A gente tem que saber um pouco, escolher quais são os riscos que procedem e quais que não procedem e saber, de alguma forma, tentar mitigá-los, né? Então, mitigar riscos, acho que é o segredo, e esse segredo vem a partir de uma diversificação bem feita, né? Então, novamente, se expor ativos que têm melhores rentabilidades, porque têm prêmios de risco no longo prazo, como a Bolsa, como títulos indexados em inflação, combinados de forma inteligente, com ativos que reagem de uma forma diferente, como os ativos internacionais, por exemplo, que não estão expostos aos mesmos riscos locais. Pelo contrário, muitas vezes o próprio dólar sobe quando a gente tem riscos locais. Essa combinação pode ser feita de uma forma muito inteligente, tá? No meu entender, funciona. No meu entender, é algo que está começando a ser descoberto. Mas estamos ainda no início desse processo, né? Acho que as diversificações de ativos locais começou mais cedo, né? Então, acho que... E aí os passos também são como uma escada, né? A gente viu investidores indo para muito, para fundo imobiliário, que tinha algo de familiaridade, né? Hoje os fundos imobiliários são uma classe enorme, né? Mas não era assim, né? A gente fala aqui 15 anos atrás, parece muito para alguns mais jovens, mas na história do mercado de capitais, na história de um país, é ontem, né? Na história da América, é ontem, né? E hoje, acho que essa barreira dos investimentos internacionais está sendo quebrada também. Está sendo quebrada através de ferramentas mais fáceis de acesso, né? Você consegue fazer isso, abrir conta no exterior em 10 minutos. Está a Avenue aí para contar a história. A Avenue conta essa história, né? É fácil, não precisa de grandes quantidades de dinheiro, né? Pouco dinheiro mesmo. Você consegue fazer uma nova aplicação por lá. É super seguro, não é complicado, né? A Avenue simplifica basicamente todo o processo, inclusive as questões tributárias, né? Sobre como você declarar no seu imposto de renda. Então, acho que são ferramentas que permitem o investidor fazer esse próximo passo, sair do porto de uma forma mais confortável. Perfeito. E olha o exemplo do Colombo. Mitigou o risco da fome, do frio, do sol e da chuva. Achou uma terra nova e gerou minha família, gente. Olha que maravilhoso. O que é isso? Olha que história maravilhosa. Esse risco valeu a pena também. O que é que deu errado que eu não entendi? O que é que deu errado? Eu também não sei. Muito bom, gente. Obrigada pela conversa de hoje. Brincadeiras à parte, né? A ideia é falar um pouco de expandir os horizontes e as fronteiras. Acho que a gente deu um bom recado. Nos encontramos no próximo? Sim. Apostos. Certamente. O barco já está atacado. Para trocar um daqui para partir. Para partir. E o barco de vocês está partindo também? A gente espera que sim. E encontra vocês no próximo episódio aqui do Investidor em Foco. Até lá. Tchau.